Eu nasci e cresci ouvindo a tua voz Pelo rádio ou num programa de TV Sonhava acordado em te conhecer E quem sabe cantar junto com você Quantas noites eu rezei até dormir Quantos dias se passaram sem resistir E como mágica celeste Porque isso vem do céu Hoje canto com o amigo Daniel Quando o sonho é encantado Nós viemos pra dizer Deus na urgente paz Acordesce Hoje canto junto com você Eu nasci e cresci ouvindo a tua voz Todo sonho é encantado Nós viemos pra dizer Deus na urgente paz Acordesce Hoje canto junto com você Eu nasci e cresci ouvindo a tua voz Pelo rádio ou num programa de TV Sonhava acordado em te conhecer E quem sabe cantar junto com você Quantas noites eu rezei até dormir Quantos dias se passaram sem eu desistir E como mágica celeste Porque isso vem do céu Hoje canto com o amigo Daniel Todo sonho é encantado Nós viemos pra dizer Deus na urgente paz Acordesce 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 Hoje canto junto com você Acordesce Acordesce Todo sonho é encantado Acordesce Acordesce Nós viemos pra dizer Nós viemos pra dizer Deus na urgente paz Acordesce Acordesce Hoje canto junto com você Hoje canto junto com você Hoje canto junto com você Tchau, tchau.